Mostra de vídeos educacionais, nona edição. Uma maneira diferente que as 52 escolas da rede sob responsabilidade da 24ª CRE tem de trabalhar o tema educação e seus vários ângulos sobre vários aspectos. O professor Nilson coordena a mostra já há alguns anos e agora, terça-feira, encerra a inscrição. Professor, boa tarde. Boa tarde, ouvintes da NTSU e telespectadores. É um prazer muito grande nós estarmos aqui conversando com vocês e falando desse tema tão importante que é a mostra de vídeos educacionais da 24ª CRE e do NTE Cachoeira do Sul. A mostra deste ano foi lançada no mês de setembro. Desde então, as escolas já estão produzindo. Mas o período de inscrição, de marcar presença realmente, de oficializar a participação, encerra nesta terça-feira. Exatamente. E aí a gente aproveita esse momento aqui para conclamar os alunos que estão fazendo essas produções e os professores, e mesmo aqueles que ainda não estão realizando, mas que têm trabalhos com o uso do vídeo no processo pedagógico, para que realizem a inscrição e participem desse evento, que é um evento de Cachoeira. É um evento nosso, da 24ª CRE, consequentemente das escolas, e ele serve justamente para apresentar, para mostrar aquilo que está sendo feito dentro da escola, nos diferentes componentes curriculares, e envolvendo temas transversais, enfim, com o uso da mídia vídeo. Os alunos têm que fazer de que maneira esses vídeos? Com celular, com câmera? Quais são as exigências? Ou é livre? Como é que é a questão de produção? Olha, ele é totalmente livre. Até porque hoje, qualquer aluno, ou se não 100%, uma grande maioria, tem no seu bolso um computador, que é o smartphone. Esse smartphone, além de ser utilizado como celular, ele tem a possibilidade de fazer gravações. Então, ele pode e deve ser utilizado para realizar as gravações e, consequentemente, a produção dos vídeos. Professor, uma coisa que a gente tem que destacar para o telespectador é o trabalho de formação também, que a coordenadoria disponibiliza para professores e alunos, até a questão de edição, de produção. Então, tem toda uma base para que eles possam realizar esse trabalho com maestria, com êxito, né? Exatamente. Isso é muito importante, porque o ENTE sempre leva até os professores à formação no sentido de instrumentalizá-los para fazer essas edições, que necessariamente não precisa ser feita por eles. Porque a função do professor, hoje, ele é um grande mediador da aprendizagem. Então, ele tem que ser um incentivador do aluno para que esse tenha motivação e produza o seu vídeo. E é importante dizer assim, que fazer um vídeo somente para levar até a mostra, a validade dele é importante, mas é muito pequena. O que importa é aquilo que já está ocorrendo dentro da escola e que deve ser mostrado. Ou seja, alunos que já estão construindo seus vídeos em função do que estão aprendendo nas escolas e mostrem nesse evento, que é muito importante. Bom, a inscrição encerra na terça-feira agora, mas qual o prazo ainda que é dado, além dessa data, para que o vídeo seja finalizado? Exatamente. Nós lançamos a mostra no dia 15 de setembro, por aí, onde foi enviado para as escolas o regulamento, as fichas de inscrição, e ela encerra nesse dia 31, terça-feira. Mas as escolas podem entrar em contato conosco, no sentido de dizer que os seus vídeos ainda estão em fase de acabamento, que nós reservaremos um espaço e daremos um prazo para entrega efetiva no NTE e, consequentemente, participação na mostra, até o dia 14 de novembro, que é a véspera do feriado, e nos dá ainda uma semana, uma semana, um pouquinho, até o dia 23, para que a gente termine a organização do evento. E quando esses vídeos estarão disponíveis, serão mostrados para a cadeia estudantil e também para a comunidade de Cachoeira, e onde? No dia 23 de novembro, no nosso cinema local aqui, que é o Cine Via Sete, uma parceria que, desde a primeira mostra, acontece, junto com a Ana Paula, que gentilmente cede o espaço para nós, e aproveito para agradecer esse momento aqui também. Mais uma vez estaremos ali nessa parceria, então vai ser no cinema local, um evento de pompa. Os alunos vão mostrar as suas produções para a comunidade estudantil e a comunidade cachoeirense também que lá quiser se fazer presente. Tá bom, então. Obrigada pela sua participação conosco, mais uma vez, aqui no NTSUL, e parabéns à 24ª CREA, todos vocês envolvidos nessa ideia maravilhosa. Muito obrigado pela oportunidade, e a gente aguarda os vídeos, que a gente sabe que estão sendo construídos aí.